Salmo de número 120 Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te dará ou o que te acrescentará a língua enganadora? Frechas agudas, do valente, com brasas vivas, desímbio. Ai de mim que peregrino e mezeque, que habito nas tendas de quedá. Minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já, eles estão em guerra. No momento de angústia que você deve clamar, buscar o Senhor. E que você possa acreditar que o Senhor está ouvindo. Ele está vendo o seu sofrimento, Ele sabe o que você precisa. Ele está entrando com a ação. Aquilo que parece muito difícil, que você acha que não vai conseguir. Continua aclamando, buscando a esse Deus. Que é nesse momento que Ele entra com providência. Se você crer, a providência está chegando na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. E Ele quer te livrar de tudo aquilo que te faz mal. Aquilo que atrapalha a sua vida. Aquilo que te impede de adorar mais ao Senhor. Aquilo que te impede de receber as suas bênçãos. Te impede de receber a sua vitória. Cria sua mente e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aqueles que falam coisas a seu respeito. Muitas vezes te entristece. Tentam fazer você parar. Te desanimar. Palavras que ferem o seu coração, a sua alma. O Senhor está te livrando.